Da janela vem o mar Como um sonho em que se vai Feito de asas e de gente Que se entrega a cantar numa só voz Sabes que vou chegar de braços abertos 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 No princípio eram os sapatos da homãe. Começamos logo no primeiro ano, tivemos um aumento de 45%, uma coisa fenomenal, porque estávamos no caminho certo, era aquilo que era preciso no mercado na altura. Com o longo do tempo começamos a mudar a nossa estratégia comercial, quer dizer, começamos a virar as nossas colações sobretudo para a senhora, calçada senhora, porque há uma rotatividade de estoques mais importante em senhora do que em homem, em homem as vendas são mais lentas, portanto não há tanta rotação. Temos várias coleções, a nossa coleção principal é a Morate, que foi a que iniciou a casa, que era sapato dos homens, hoje é sobretudo a senhora. Temos a Rose Metal, que é mais feminina, coleções de senhora, muito mais femininas. com o Cobrico, que é a que faz mais quantidade, mas é um artigo mais desportivo, mais com preço, mais acessível, aí é onde há mais quantidades e outras marcas mais pequenas. Nós privilegiamos sobretudo o fabrico português, vamos dizer que 60% do nosso fabrico é feito em Portugal, outra grande parte é a Itália e depois um bocadinho países de leste e um bocadinho de Ásia. A originalidade, a qualidade e a pontualidade. Onde somos principalmente reconhecidos é pela nossa originalidade, que de todas as épocas trazemos coisas novas. O nosso cliente está sempre à nossa espera, porque seja a nível de peles, que são praticamente exclusivamente italianas e o produto é feito em Portugal, mas hoje as peles italianas sempre são as principais e é onde há mais criatividade e nós conjugamos essas peles com os nossos modelos, formas originais, construções, o que chamamos de construção, que é basicamente a forma, o salto e a pele e isso faz com que temos sempre um produto original. Nós somos reconhecidos pelo serviço ao cliente, quer dizer que todos os nossos clientes têm um número de telefone, têm uma pessoa a contactar quando há um mínimo problema, um modelo calce mal, um problema num sapato de qualidade, seja o que for. A nossa principal clientela é as lojas, as lojas de centro de vila. A nossa clientela em França representa à volta de 650 clientes, 650 clientes com os quais permanentes. temos alguns clientes em Portugal, há alguns retalhistas, mas o nosso principal mercado é a França. Nós faturamos sempre uma média entre 12 a 15 milhões de euros por ano, isso representa a volta de 350 mil pares anuais.